Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 Capítulo II Dos Direitos Sociais Artigo VI são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, à moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Artigo VII são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso I. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso II. Seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso III. Fundo de garantia do tempo de serviço. Inciso IV. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso V. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso VI. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso VII. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Inciso VIII. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso IX. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso X. Proteção do salário na forma da lei, constituindo o crime e sua retenção dolosa. Inciso XI. Participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Inciso XII. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Inciso XIII. Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso XIV. Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso XV. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso XVI. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento a do normal. Inciso XVII. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Inciso XVIII. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. Inciso XIX. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Inciso XX. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Inciso XXI. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei. Inciso XXII. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso XXIII. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso XXIV. Aposentadoria. Inciso XXV. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. Inciso XXVI. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso XXVII. Proteção em face da automação, na forma da lei. Inciso XXVIII. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Inciso XXIX. Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. A Línea A revogada. A Línea B revogada. Inciso XXX. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, coro ou estado civil. Inciso XXXI. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso XXXII. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Inciso XXXIII. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Inciso XXXIV. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV. 6º, 7º, 8º, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33. Atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à previdência social. Atendidas as condições. Atendidas as condições. Atendidas as condições. Atendidas as condições. Atendidas as condições.